Vamos ver essa mensagem que eu vou cantar agora Quem disse que não tem mais jeito pra você Certamente não conhece o seu Deus Não tem ideia do que esse Deus pode fazer Sabe pra quem? Pra dar vitória a quem é servo seu, alaixou Quem disse que já está tudo acabado Que você já é um derrotado É mentira! Desconhece o poder que o seu Deus tem Aleluia! Não sabe que ele luta por você e o impossível ele vai fazer hoje Mas uma coisa é certa, a vitória vem Pra te dar vitória Ele para o tempo, muda a estação Acalma a tempestade, abre o Rio Jordão Prepara um banquete em meio ao deserto Pra te dar vitória Ele abre porta onde não tem parede Tira a água da rocha pra matar sua sede Bem na hora exata e no momento certo Sabe o que mais ele faz? Ele não tarda, não perde batalha Derrota gigante, derruba muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se tem crente na cobra, faz leão jejuar Ele ordena, ele manda, ele faz como quer Ele tem, ele pode, porque ele é O leão de Judá, a raiz de Davi Quando ele opera, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lidar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor Se Deus determinou, está determinado Ninguém vai apagar o que ele assinou Deus hoje decretou vitória pra você Aja o que houver, você irá vencer Deus está no controle de tudo E tem todo o poder Ele não tá Derrota gigante, derruba muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se tem crente na cobra, faz leão jejuar Ele ordena, ele manda, ele faz como quer Ele tem, ele pode, porque ele é O leão de Judá, a raiz de Davi Quando ele opera, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lidar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor Se Deus determinou, está determinado Ninguém vai apagar o que ele assinou Deus hoje decretou vitória pra você Levante as mãos e receba Deus está no controle de tudo E tem todo o poder Quem disse que não tem mais jeito Pra você Aleluia Oh, aleluia Deus está no controle de tudo E tem todo o poder E tem todo o poder Amém.